O nosso teto é o céu De alegria Vamos fugir pra lá E sobre o dia papiar Ao pé do ouvido gargalhar Somos amigos a se beijar Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você, meu bem Meu maior bem É você É só você, não é mais ninguém O nosso teto é o céu E a nossa lua é de mel A nossa casa é a nossa ilha E a nossa cama é mais de alegria Vamos fugir pra lá E sobre o dia papiar Ao pé do ouvido gargalhar Somos amigos a se beijar E nos casamos pra contar Histórias longas Histórias longas é quem duvida Que o amor Não só Não somos ricos Mas temos tudo Somos felizes em nosso mundo Do nosso jeito Do nosso jeito A nossa moda Nosso amor Tem tanta história Meu maior bem É você, meu bem É você, meu bem É você, meu bem Meu maior bem É você, meu bem É você, meu bem É você, meu bem É você, meu bem